para ensinar a vocês, né? Pois é, mais tarde aí, comer um hamburguerzinho, no lanche, no jantar. Eu adoro, gente, sou fã de hambúrguer. Quem nos dá essa dica de hoje com a nossa receita, o nosso chefe do dia, é o Gabriel Dias. Isso mesmo, da hamburgueria Siri Cascudo. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Gabriel, sou proprietário do Siri Cascudo e hoje estou aqui para ensinar vocês a preparar um hambúrguer artesanal, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês os nossos ingredientes. Aqui tem o alface, tomate e a cebola roxa, ok? Temos também o presunto, o queijo, a mussarela, a batata palha, o milho, calabresa, certo? E o bacon. Então, a carne que a gente usa é bovina. A composição dela é com peito bovino, a sem e a gordura do peito bovino. Então, como a gente está fazendo uma receita em casa, certo? A gente resolveu não preparar a carne na chapa. A gente vai preparar diretamente no fogão, como vocês estão fazendo aí do outro lado, beleza? Então, aqui, a refejeira já está na temperatura bem elevada, certo? Vou colocar aqui o azeite. O azeite é o seguinte, você tanto pode colocar o óleo normal comum, certo? Como pode colocar a manteiga. Eu, hoje, eu escolhi colocar o azeite. A nossa carne já está temperada, certo? Você, em casa, vai fazer o seguinte, aqui é um blade de 120 gramas, certo? O sal que você vai colocar é a gosto. E a pimenta também, certo? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, como aqui a gente trabalha com um blade smash, certo? A gente vai esmagar o blade na chapa, no caso aqui é a frigideira, tá bom? O meu, no caso, ele é mediano, não é nem assado, muito assado e nem muito curto, certo? Já está quase no ponto de sair. Agora, vamos para a parte da montagem, tá bom? O pão eu já acordei ao meio, já passei a manteiga e fritei, tá bom? Vocês fazem o mesmo aí. Vou começar pela batata. Lembrando que esse hambúrguer aqui é para aquela pessoa mesmo que está com muita fome. Aquela galera que gosta de reter o pé na jaca. E agora, a gente vai colocar o presunto em cima do milho, tá bom? E agora vem a parte da carne. Lembrando que a gente deu uma quesita no nosso presunto, beleza? Agora a gente vai colocar o nosso queijo. Aqui, duas peças de queijo. Fica daquele jeito. Vamos colocar aquela presa, certo? O bacon. Já colocamos alface, tomate, presunto, queijo, a carne. O também bacon. E a calabresa. E agora a gente vai colocar o barbecue, certo? O molho barbecue. Agora a gente vai colocar os anéis de cebola, ok? Vai dar aquele charme. Vou pegar aqui o cheddar. A gente passa diretamente no pão. Isso aí. Para quem não sabe, isso aqui é um tipo de queijo também. Ok? Então, galera, chegou a hora melhor. Essa parte da gravação aqui é a melhor. Que é a hora de a gente abrir o hambúrguer para ver como ficou, beleza? Vamos lá. E esse é o nosso Bob Esponja. E esse é o nosso Bob Esponja.